Cristo se transforma igual sou e melhor Eu te amo, meu Deus E te chamo, estás Mas vamos a praça pra te transformar Alguém não bate O outro não é o meu melhor Se alguém não me quiser Deus não te respeita, suspegue a dor da rejeição Estar aqui é você